Gente, um grupo de amigos do litoral do Piauí está tentando desenvolver um modelo de empreendedorismo social sustentável para transformar toda a comunidade da Pedra do Sal. A limpeza das praias e a conscientização dos turistas e dos moradores faz parte da atividade. Olha só, neste final de semana, além da grande quantidade de lixo, foram localizados jacarés na praia. Olha só as imagens, vocês estão vendo aí. Segundo os organizadores do projeto, em meio à degradação do meio ambiente, os animais buscam alternativas de sobreviver. As autoridades ambientais não foram comunicadas oficialmente desses registros.